Neste vídeo vou mostrar para você como mudar a sua conta empresarial para a conta pessoal aqui do Instagram. Para você fazer isso é muito simples. Primeiro acesse o aplicativo do Instagram, em seguida venham até o seu perfil clicando na foto de perfil. Clicando aqui sobre a foto de perfil, clicam sobre os três pontinhos no canto superior direito. E clicando aqui nos três pontinhos vá em configurações e privacidade. E clicando aqui em configurações e privacidade vocês vão procurar a categoria de para profissionais. Nesta categoria vocês vão clicar em ferramentas e controles para criadores de conteúdo ou controles e ferramentas para empresas. Encontrando esta opção clique sobre ela. Clicando sobre ela role para baixo até você encontrar a opção mudar tipo de conta. E clicando aqui em mudar tipo de conta vocês vão ver, vão clicar em mudar para a conta pessoal. Feito isso vocês vão confirmar em mudar para a conta pessoal. E clicando aqui pronto, você já mudou a sua conta de empresarial ou criador de conteúdo para uma conta pessoal. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais. Deixe seu like aqui abaixo se este vídeo te ajudou de alguma forma. E não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. E não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal.